Bom, o vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como vocês vão samplear um ritmo comum Colocar o sample de vocês aí, tá bom? Então, às vezes você quer tocar no lugar e ter um ritmo muito bom E você quer botar o kit de sample seu, né? Então, eu já escolhi esse ritmo aqui, ó Olha o jeito que tá aqui Eu vou explicar pra vocês aqui, tá? Vocês vão apertar mesmo aqui em chanel, que é canal Aí foi aqui pras pichas aqui, ó, tá? Aí digamos que você quer mudar essa bateria aqui A bateria do número 1 aqui, ó, tá? Ó, vocês vão apertar no número 1 de cima, tá bom? Aí, ó, tá aqui, ó, apareceu aqui o kit do próprio teclado que tá, né? Que é um ritmo comum Então, você vai apertar agora em expansão user Pra você colocar uma bateria sampleada Certo? Depois que você apertar aqui em expansão user Você vai dar um enter no sample, tá? Aí apareceu mesmo aqui, ó, o sample Aí eu vou escolher aqui a bateria que eu quero aqui, ó Tem um kit paredão Eu vou colocar esse kit batera, tá? Vou dar um enter E ver como é que tá aqui Ó, agora tá sampleado, ó Certo? Aí você vai fazer o mesmo processo aqui no contrabaixo, ó O contrabaixo é o 3 Tem o 3 de baixo e o 3 de cima Vocês vão apertar mesmo aqui Já tá em canal aqui, né? Se vocês saírem aqui, ó Vou fazer o começo aqui, ó Esses, né? Ficou na tela aqui Tá tocando aqui o ritmo aqui, né? Vocês vão apertar mesmo aqui em canal Ok, ó Aí, ó Foi pra essa tela mesmo aqui Vocês vão apertar no 3 de cima Pra mudar o contrabaixo, tá? Aí vocês apertam Aí vocês vão apertar mesmo aqui no Expansão user Pra vocês colocar o contrabaixo ampliado Aí digamos que eu vou escolher esse aqui Eu vou dar um enter Deu enter Aí ficou o contrabaixo já ampliado aqui Certo? Depois, quando você ampliar todos os timbre aí Que você gosta Vocês podem sair mesmo aqui, tá bom? Aí vocês vão apertar aqui em função Certo? Vocês vão Colocar Através dessa bolinha aqui, ó Tá mesmo aqui? Vocês vão passar Vocês vão passar Essa bolinha preta aqui Estilo Criador Vocês vão dar um enter Existe Aí apareceu a palavra salvar, ó A gente tem que entrar na programação Pra salvar Esse estímulo de sampleado Aí vocês vão apertar no número 8 de baixo Pra salvar, tá bom? Aí vocês vão apertar no número 6 de baixo Aí apareceu o ritmo aqui Vocês só é salvar aqui no OK Aqui, tá? Aperta no OK No número 8 de cima Que salva Vai salvar por cima Aí o ritmo já vai ficar Sampleado Beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá bom? Se inscreve aí no meu canal Dá uma curtida nesse vídeo aí Compartilha Aí no Facebook Também no No WhatsApp, tá? Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Obrigado.